Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, eu te desejo tudo de bom, muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Bem, estamos no jogo rápido das interpretações do livro de nossa autoria, Enigma dos Sonhos, onde vamos direto ao assunto. Eu quero te abençoar e convidar você para conhecer nosso canal, que é um canal de libertação. Pois existe vários vídeos falando sobre os mesmos assuntos no nosso canal. Para você encontrar o seu sonho, basta você colocar no YouTube, né? Sonhar com, aí coloca o sonho que você teve, dentro, cachorro, gato, aí espaço, Joilson de Assis, tudo junto, Joilson de Assis é junto, né? Para aparecer todos os vídeos, três ou quatro vídeos sobre o mesmo assunto, não é legal? Experimenta. Bem, sonhar com caminho, sonhar com estrada significa a sua vida. O estado da estrada é o estado da sua vida, que você está vivendo ou que irá viver. Os personagens também, que estão na estrada, também soma a interpretação. Veja aí no nosso canal como interpretar sonhos. Eu dou uma aula sobre como interpretar sonhos. Você vai gostar, né? Marcar o personagem principal, marcar tal, e você vai anotando, de repente, você tem mais ou menos uma base do que é e representa o sonho. Pois bem, então sonhar com estrada, sonhar com caminho significa a sua vida. E o que está acontecendo nessa estrada, nesse caminho, pode significar o que está acontecendo na sua vida ou o que poderá estar vindo, ou seja, está para vir. Vou contar para você um sonho que a mulher me contou. Ela contou que ela caminhava numa estrada de terra, descalça. Esse sonho, nessa estrada de terra descalça, tinha espinhos, muitos espinhos. E ela ia se livrando dos espinhos, quando pisava em um. E também tinha um pitbull, né? Um pitbull no caminho, querendo pegar ela, muito violento. Então ela passava com muito medo desse pitbull. Lá na frente tinha um pé de manga, né? E nesse pé de manga tinha mangas, mas todas podres. E quando ela ia seguir adiante, um soldado que iria, estava impedindo dela continuar o caminho. Tinha uma bifurcação, ou seja, um outro caminho. Então ela olhou para o outro caminho, era um caminho legal, e ela foi pelo outro caminho. Então ela me perguntou, em plena palestra que eu fui lançar o livro, o que é que significava. Então eu falei, o caminho é a sua vida. Olha só, tá vendo? Os espinhos são as dificuldades. Ah, você está descalça é porque você está desprevenida, não está preparada para enfrentar isso. O pitbull é um demônio ou uma pessoa muito agressiva. E o pé de manga com mangas podres significa doença infecciosa. Então faça um exame. E o soldado é a lei, é a lei da vida. E o outro caminho, pastor, aí eu não tive coragem na época de dizer para ela que era um possivelmente risco de morte, né? Então ela foi embora, a dona da casa estava lançando uma recepção para lançar meu livro, então eu trouxe lanches, e ela disse, o senhor estava conversando com o fulano? Eu disse, estava. Por que ela conversou com o senhor? Não, ela conta um sonho. Ela conta para o senhor que ela tem AIDS? Não. Olha, o caminho, espinhos, né? Dificuldades. E que o marido dela bate nela noite e dia. O pitbull. Por que o marido dela bate nela noite e dia? Porque ele acha que foi ela que passou o AIDS para ele. E ela acha que foi ele. Então fica essa briga. E briga, um briga, mas não separa. Está todos os dois a idade. E tem a manga, doença infecciosa. E o guarda. Olha bem, como se somou o sonho. Isso foi muito marcante, porque eu nunca vi a mulher, nunca tinha visto a mulher, apenas ia lançar um livro na casa da nossa querida irmã. Deu uma festa para o lançamento do livro. Então, veja que não é tão difícil assim. Existe o dom do discernimento. Meu pai tinha o dom do discernimento, né? Dos espíritos, dos sonhos. E ele discernia sonhos. Ele era evangélico, né? Da Assembleia de Deus. E discernia sonhos, né? Depois, Deus nos deu esse sonho. E passamos a utilizar visões e sonhos da igreja para abençoar as pessoas. Pois bem, então, o que tiver na estrada é o que está na sua vida, é o que poderá estar. Na verdade, sonhar com o caminho, estrada, é a sua vida. Tá bom? Temos outros vídeos explicando com maiores detalhes. visite o nosso canal, deixe o seu ok. Conte aí o seu sonho, o que você sonhou. Conte aí pra nós os sonhos que são mais contados e eu faço um vídeo. Muito obrigado. Deus te abençoe e te ilumine. Muita paz e muita luz no teu caminho. Amém. Paz e luz. Muita paz e luz. Muita paz e luz. Muita paz e luz. Vamos lá.